Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Este é o quarto TEDx de que sou host. Os últimos dois, um host em part-time. Tenho tido algumas batalhas que travaram na minha vida e, portanto, o Norberto tem-me substituído com um brilhantismo e muita dedicação. E há algumas mudanças neste TEDx. Primeiro, enfim, reparei, quantos de vocês é que já cá estiveram no TEDx ao Porto, nas últimas edições, ponham o dedo no ar, por favor? Bom, já temos aqui um conjunto de fiéis. Espero que gostem mais deste do que dos outros todos. Empenhámos-nos mais, trabalhámos mais, metemos mais recursos, a equipa cresceu, trazemos um tema que é desafiante e, sobretudo, como ontem se sentia no Jantar dos Oradores, no meio desta tremenda crise económica, social, que nos rodeia e envolve a todos. Eu sempre que sou aqui acima e sempre que estou entre vocês, sinto uma energia contagiante, um otimismo, uma vontade de fazer coisas, a certeza de que somos capazes de dar a volta, que eu acho que é muito um dos pilares do TEDx. A fusão, o tema fusão, que devo dizer, juro que o Norberto falará um bocadinho mais elaboradamente sobre ele, a fusão está em todo lado, não é? A fusão acontece no amor entre um homem e uma mulher, a fusão acontece na vida, quando aparece a vida, quando se fundem um espermatozoide e um óvulo, a fusão acontece no crescimento, quando o ser individual se funde na sociedade, a fusão acontece no esperado contra o inesperado, no certo contra o incerto, no bom e o mau, e a fusão acontece também no fim da vida, quando nos fundimos de uma transcendência qualquer, com Buda, com Jesus Cristo, como é o caso em que eu acredito e no qual tenho muita esperança. E, portanto, hoje teremos um conjunto de brilhantes oradores aos quais agradeço imenso mais uma vez a sua imensa generosidade e a sua presença aqui, e que com as suas palavras nos darão, além de boas ideias, que isto é sobretudo um palco de boas ideias, um bocadinho de alento e energia para continuarmos neste tempo difícil do nosso país. Algumas sugestões, aquele quadro, está ali um senhor chamado Ricardo Campos, que é um bocadinho também o futuro de Portugal, foi escolhido como sendo um dos alunos de 20 valores nos 20 anos da TVI, e que está ali a fazer uma coisa que é, está a interpretar tudo aquilo que está a sentir e a aprender numa obra de arte. E essa obra de arte vai ser leiloada no fim para uma instituição chamada Crescer Ser, que toma conta de crianças e que nesta altura passa por um período um bocado difícil. E, portanto, trazemos também para aqui uma componente de arte. Temos ali um mini polo tecnológico com algumas coisas topo de gama e da ciência e da investigação que eu acho que devem visitar, ao lado de uma exposição de pintura que também acho que tem interesse, e vamos ter o mesmo catering do ano passado. Como sabem, como digo sempre, vimos cá para aprender, mas vimos cá... Eu acho sempre que os melhores momentos do TED são os breaks. E este ano vamos empurrar literalmente as pessoas umas para cima das outras. Portanto, os voluntários, que são 30, vão estar a apanhar os solitários e vão estar a apresentá-los a pessoas novas. Portanto, não há nenhuma hipótese que vocês não têm. Para quem esteve aqui no primeiro TEDx do Porto, na Alfândega, lembram-se, como estávamos todos em cima uns dos outros no andar, nos corredores, como não tínhamos nenhuma hipótese de ir para lado nenhum, era obrigatório nós encontrarmos e chocarmos contra alguém e estabelecermos os nossos próprios networks. Portanto, aproveitem, façam amigos ou amantes, arranjem sócios ou parceiros de negócio, desenvolvam ideias, peçam ajuda e façam a mesma coisa com os oradores. Eu ontem proibi os oradores de estarem uns com os outros, que é uma coisa que eles gostam de fazer normalmente, é protegerem esse tipo de grupinhos. E, portanto, abordem-nos e peçam-lhes tudo. Peçam-lhes dinheiro, peçam-lhes ideias, peçam-lhes empregos, sexo. Estão à vontade para chateá-los com tudo aquilo que... Eu acho que nunca se pode dizer sexo, não é, Leonardo? Os oradores estão a dizer que sim, podem. Portanto, ok. Em relação ao ano passado, queria-vos dar uma boa notícia. A minha vida está a correr bastante melhor. Portanto, já é provável que venha a durar mais alguns anos. Mas este é o último ano... Não, este é o primeiro ano em que o meu papel vai ser muito reduzido. Temos uma equipa completamente operacional de gente do Porto, que faz muito bem o seu trabalho, que reúne duas vezes por mês. Eu tenho que me concentrar noutras batalhas. E, portanto, vou fazer apenas a abertura e o fecho. Manter-me aí como host permanente do evento. E estarei sempre à vossa disposição para aquilo que for preciso. Para acabar, repito-vos um... Um xiste, uma graça, ou um pensamento que contei ontem no Speaker's Brief sobre o essencial da vida. E é uma coisa que circula no Facebook, portanto, muitos de vocês devem conhecer. Um professor de Filosofia que chega aos seus alunos com um copo vazio, enche com bolas de golfe, e pergunta aos alunos, o copo está cheio? E os alunos dizem, sim, sim, o copo está cheio. Pega no segundo copo de Berlindes, os Berlindes enchem os espaços vazios, e pergunta, o copo está cheio? E os alunos dizem, não, não, agora sim, agora é que o copo está cheio. Pegam num copo de areia, que vai encher os espaços vazios, e perguntam, e agora? E os alunos dizem, agora sim, agora definitivamente o copo está cheio. Pega finalmente uma taça de café, e o café enche os espaços entre os grãos de areia. E os alunos ficam, enfim, maravilhados por o copo nunca está cheio. E o professor pergunta, perceberam a mensagem? As bolas grandes são o essencial da nossa vida. E é o essencial daquilo que nós pensamos ou queremos fazer aqui. Falar das coisas que nos inspiram, vamos falar de partilha, vamos falar de criatividade, vamos falar de caridade, vamos falar de generosidade, vamos falar de amor, vamos falar de perseguir a nossa vida, de perseguir os nossos objetivos, vamos falar de autoconhecimento, um bocadinho mais mumbo-jumbo, um bocadinho mais científico, muito daquilo que é o espírito TED. Essas são as bolas grandes. As bolas pequenas são aquelas coisas que nós temos que fazer para manter as bolas grandes, que é, temos que ter casa, temos que ir trabalhar todos os dias. Areia são as chatices da vida. E um aluno, se vocês meterem primeiro a areia e ocuparem a vossa vida com aquilo que é o pormenor e com aquilo que não é o fundamental, depois já não conseguem encher o copo da vida com as coisas que são importantes. E o TEDx ao Porto e a fusão trata daquilo que são as coisas importantes. Portanto, desejo-vos a todos um excelente dia de trabalho e é tempo de passar o resto da moderação do evento ao Norberto e ao Newton, que se divertirão a fazer um papel muito difícil, que é o de apresentar às pessoas, manter-vos animados e passar-vos algumas regras de funcionamento. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Ao vosso lado vocês já deviam ter começado a fazer aquele trabalho. Olá, eu sou a Joana Silva, tenho 27 anos, sou engenheira e interessam-me rosas. Olá, eu sou Pedro Silva, arquiteto, estou desempregado e quero ir trabalhar para o Brasil. Comecem já, porque como vos digo, além de toda a inspiração que vão receber, a parte mais importante, estamos aqui todos juntos, é esta sensação de que a vida não é assim tão má, de que podemos ser donos da nossa vida e de que o futuro é nosso. Obrigado a todos, tenham um excelente dia divertido e cheio de energia. Um abraço.